E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu trarei aqui vocês mais um vídeo de teoria e dessa vez como seria se o Kevin fosse do bem desde o clássico. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! E aí E bom galera, assim como eu fiz no vídeo do diamante cromatizado, aqui eu vou dar duas hipóteses do que aconteceria se o Kevin fosse do bem desde o clássico e você escolhe qual que você gostaria que tivesse acontecido, beleza? Então vamos lá! Primeiramente, vamos relembrar lá do primeiro episódio que o Kevin aparece, o episódio do Kevin 11, episódio muito bom. Nesse episódio no final o Ben vai lá numa atitude bem bonita, bem altruísta. Ó o Kevin, se você quiser a gente pode te ajudar e tudo mais. Só que o Kevin vai lá babacão, né? Do jeito que ele era, não aceita, absorveu um trigo e tudo bem. Aquele negócio que a gente já sabe. Porque meio que era assim, no clássico tava estabelecido que o Kevin ia ser o vilãozão do mal, tanto que no episódio 1510 aparece lá o Kevin 11000, a galera do mauzão, passou de ser com os anos no unificador e era o vilão ali do Ben 10.000. Então no clássico ele tava estabelecido pra ser o vilãozão, então meio que é um retcon no Força Alienígena o Kevin ser do bem. Vamos adentrar aqui na teoria e se eles tivessem pensado no Kevin realmente entrar pra equipe Tenson. Ele ia aceitar o convite do Ben pra entrar na equipe Tenson. Ia ser um negócio assim que ia ser bastante bonito por causa que o clássico ele mostra essa mensagem de família, assim como a gente vê no vídeo do Série Social, você não viu, clica aí no card. Tipo o Ben, a Gwen e o Vomax, eles demonstram vários momentos, se importarem uns com os outros, tem todo esse negócio de família e aí com o Kevin, eles acolhendo o Kevin, mesmo ele não sendo assim um membro de sangue, mas ele ia com o tempo também fazer parte da família e tudo mais, ia aprendendo a ser um verdadeiro herói, a ser uma pessoa de bom caráter com o tempo, né? Claro, ele se desenvolvendo. No começo ele poderia ter assim, algumas atitudes meio que, vamos dizer, de anti-herói, assim como é no reboot, entendeu? Tipo ele fazer umas coisas assim escondidas e tudo mais, umas coisas ruins, tá ligado? Eu acho que o Vomax, ele ia ser como uma figura paterna pro Kevin, assim como ele é pro Ben, entendeu? Ia ensinar umas coisas pro Kevin, o Kevin poder desobedecer no começo, mas depois ele ia aprendendo a fazer o que é certo. Mas vamos lá pra relação dele com a Gwen, como é que seria? É porque assim, naquela época eles não tinham pensado no chip da Gwen com o Kevin, só foi no força alienígena que eles pensaram. No clássico, a única coisa que a Gwen sentia pelo Kevin era com raiva, tá ligado? Não gostava do Kevin, assim como não gostava de nenhum dos outros vilões do Ben. Mas assim, se eles fossem colocar pra ter ali a relação do Kevin com a Gwen, no clássico, eu acredito que ia ser só um chip mesmo, ia ser só aquele climãzinho que ia rolar entre eles. Uma coisa assim que acontece nos flashbacks de Omni-Vest, né? Quando mostra o Kevin a Gwen, rola um climãzinho. Eu acredito que namoro só ia ter no força alienígena mesmo. Eu tenho que ir à feira de carros pra comprar um novo pra mim. Eu vou com você. E você gosta de carros? Não muito, mas gosto de você. Mas assim, pra não ficar o negócio todo, ah, Kevin, Gwen, Kevin, Gwen no clássico, né? Pro Ben não ficar sem nada. Por que não descolam um cantinho? É o que mais tem aqui. Eles iam colocar mais episódios que ia ter a Kaia ali pra ter uma aumenta bem, Kaia, bem, Kaia. Só o chip mesmo, ia ter namoro nem nada não, entendeu? Mas assim, se não fosse pra ter o chip, eu acredito que eles iam ser amigos ali. Tipo assim, o Kevin, como ele já tava um amigo do Ben, ele ia se juntar com ele pra ficar zoando a Gwen, entendeu? Ou como o Kevin era menino porreito, ele ia ficar zoando os dois, entendeu? Ele ia passar pro lado da Gwen, aí ia ficar zoando a Gwen. Aí ia passar pro lado do Ben e ia ficar zoando a Gwen. Igual essa cena aqui do pick-up, entendeu? Que ele fica passando a panela pro pai pra bater na mãe, passando a panela pra mãe pra bater no pai, entendeu? É um bom exemplo porque ele literalmente disse que o Kevin faria. Aí ele ficava nessa falsidade aí entre os dois, pra os dois gostarem do Kevin, entendeu? Mas depois ele ia realmente virar amigo de verdade e tudo mais, se dar bem, né? Como uma verdadeira família. Tudo isso baseado aí na personalidade do Kevin. Que assim, como ele tem essa personalidade dele, eu acredito que ele ia demorar um pouco assim a amadurecer. Porque o Kevin em si, ele é bem mais zoeiro do que o Ben. O Ben lá no Segredo do Nutrix, ele vai amadurecer e tudo mais. Eu acredito que o Kevin ia amadurecer também, só que ele ia demorar um pouco mais. Então vamos agora para os poderes. Como é que seria? Olha, essa vibe de osmosiano é um negócio que só foi considerado a partir de Força Alienígena, né? Que eles fizeram o retcon. Mas no clássico, o Kevin era mutante. Então isso ia permanecer. O Kevin ia ser mutante porque ele não tinha pensado nesse negócio de ter osmosiano. Então ele ia manter os seus poderes energéticos ali. Ele não ia ter negócio de absorver matéria. Porque isso só foi aplicado no Força Alienígena. Ele absorver matéria sólida. Mas assim, como ele tinha absorvido antes a energia do Nutrix, ele poderia, de alguma forma, acessar as transformações do Ben. Igual o que ele faz no episódio de Acusado, né? Ele consegue se transformar. Acontece que eu absorvi o suficiente da energia daquele relógio estranho para poder me transformar em qualquer um daqueles aliens. Eu acredito que tendo o Kevin ali, os caras aí colocaram para parecer mais vilão, mais cabroso assim. Para imaginar aí o Ben e o Kevin lutando aí contra o Jogax. O Jogax está mais poderoso em si para o Ben ter uma dificuldade. Ah, o Kevin tem que ajudar ele ali, entendeu? Uma coisa que muita gente não gostou muito no Reboot é o Kevin ter o seu próprio Omnitrix, no caso o Antitrix. Só que assim, isso era um negócio que era para ter no clássico, só que eles desistiram. Mas assim, como aqui o Kevin estava do Ben, eles poderiam resgatar isso, né? Do Kevin, de alguma forma, ele ter o Omnitrix deles, ter o seu Manuzar, assim como o Ben. Inclusive, galera, eu tenho uma série aqui no meu canal, né? Que é o visual de aliens em outras séries. Eu já fiz várias, né? Tipo, como seria o clássico no Alien Force, Alien Force no clássico, enfim. Só que eu não fiz como seria usar ainda o Kevin do Reboot no visual do clássico. E o Eu Mike, vou deixar o link do DeviantArt ali na descrição, ele fez, entendeu? Eu vou mostrar aqui duas imagens aqui só para vocês terem uma noção. E se vocês deixarem muito like, comentarem a aliens do Kevin no clássico, eu faço um vídeo sobre isso, entendeu? Mas isso aqui não tem nada a ver com a teoria, beleza? É só um negócio de outro vídeo mesmo que eu posso fazer aqui para vocês, beleza? Se vocês deixarem muito like e comentarem. Mas, assim, se não fosse essa premissa aí do Kevin ter Omnitrix, ele poderia ter só os poderes mutantes dele normais e poder se transformar assim como o acusado, entendeu? Só que, assim, como era a mutação, com o tempo ia se desestabilizar e ele ia virar aquela mutação, né? O monstro, né? Com a fusão dos 10A indo bem. Ia colocar a culpa no bem, não se aceitar. A história dele ia ser desenvolvida nisso, nessa trama, entendeu? De ele não se aceitar como um monstro. Só que, com o tempo, ele aprendendo, sendo ajudado pela família Tennyson, assim, ele usando esses poderes dele para ser um herói. Aí, para finalizar, no segredo do Omnitrix mesmo, né? Tipo, ah, o Kevin fica com raiva lá, junto com o Ben, pensando que a Gwen morreu. Aí tem aquela cena linda, né? Que o Ben vê que a Gwen não morreu, aí corre para abraçar ela, né? Só que, dessa vez, ia ter o Kevin ali e o Kevin ia voltar ao normal para abraçar o Ben e a Gwen como forma de humanidade. Mano, ia ser muito lindo se acontecesse isso. E aí, meio que encerrar o arco do Kevin no clássico. Mas, vamos agora para a segunda hipótese. E se fosse o Kevin do bem, só que a gente tendo todas as informações. Já tendo passado o clássico, o Força Alienígena, o Supremacia Alienígena, o Omniverse e o Reboot. Pronto, fosse a continuação do clássico. O sonho do Duncan Roleal, né? Que ele queria ter ali um encontro que o clássico tivesse continuado. Aí, ele fosse fazer essa série aí da continuação do clássico. Só que, nos dias de hoje, entendeu? Eu tenho todas as informações que a gente tem. Que, assim, meio que se fosse fazer uma continuação, uma série que fosse a continuação do clássico, colocando para o Kevin ser do bem, já ia ser realidade da alternativa. Porque isso não faz parte do Prime. O Kevin só fica do bem no Força Alienígena, entendeu? Então, a única forma de a gente considerar isso do Prime, era se o Ben fosse lá, o Ben Prime, virasse o Alien X, alterasse a realidade, mudasse a cronologia e fez com que o Kevin fosse do bem, ali na linha do tempo Prime mesmo, entendeu? Só que, assim, eu sei que ia ser um justificador de ver que a galera ia ficar com muita raiva, né? Então, deixa para se fosse assim, fosse realmente uma série not canon, uma realidade alternativa, beleza? Mas, vamos lá. Eu acredito que a signa é essa premissa, né? O Kevin, ele, de alguma forma, sai do nullificador e também ele sai da sua forma monstro. Como? A gente pode aplicar a vibe do Albírio, do Omniverse, que ele tem um estabilizador para as suas transformações. Da mesma forma, o Kevin, ele ia conseguir, de alguma forma, esse estabilizador para estar na sua forma humana, só que ele poder se transformar nos seus aliens, baseado aí no plot do Reboot, que é assim, né? O Kevin tem um anti-tricks dele para se transformar nos seus aliens, que são meio que mutações híbridos. Então, isso poderia ser aplicado nessa versão aqui com o Kevin, só que tendo os aliens que a gente já conhece, entendeu? Tipo, por exemplo, pegar o Bashmorph, né? Que é um alien do Reboot. Muita gente pensava que ele era o Blitzwolf, mas não. Ele não é um Loboã, é de uma outra espécie que a gente não conhece, só que híbrido de uma espécie que a gente nem faz ideia de qual é. Aí, aqui nessa versão, a gente poderia fazer com que ele fosse a fusão do Blitzwolf com o Glutão. Ó, e lembrando que o artista aqui que fez é o Creature Fiature, vou deixar o crédito aí na descrição, beleza? Mas seria assim, o Bashmorph, seria esse alien aqui, né? Muito brabo. Também poderia ter a fusão aí, né? Do Quatro Brass com o Diamante, né? Que seria aí a versão do Punho do Cristal. Também teria aí a versão da Mariposa, que seria o Insectoid e o Bala de Canhão. Nessa versão ainda poderia acontecer desse jeito aí, que aqui faz muito mais sentido, porque o Kevin aqui já era um mutante, ele já podia se transformar, mas ele teve um estabilizador pra poder manter a sua forma humana, se transformar nos águas mutantes. Eu acho que aqui faria bem mais sentido essa vibe aí do Kevin ter o seu próprio Omnitrix. Mas assim, pra ele virar do bem, como é que seria? De alguma forma, ele ia se aliar à família Tenso. Eu acredito que poderia colocar o fato do vô Max, ele convencer o Kevin a se unir a ele por causa do Devin, entendeu? Tipo, ele falar pro Kevin, ó, eu fui parceiro do seu pai, ele era encanador e tudo mais, entendeu? Aí o Kevin ficar meio assim, sentindo com isso e ficar pensando, ficar refletindo. Ah, eu quero seguir o caminho do meu pai, que nem força alienígena, que esse é um dos motivos, né, do Kevin se unir ao Ben. E o outro é por causa da aguinha, que é vingado. Mas aqui eu acredito que seria um motivo bem plausível pra ele poder entrar na equipe Tenso, ficar do Ben. Claro, assim, no começo ele poderia ter as suas desavenças, seus conflitos, assim como o Ben tem seus conflitos com o vô Max, que o Kevin poderia ter também. Mas no final, ele se transformando aos poucos num personagem mais agradável ao público. Então, é isso, né, galera? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Comenta aí qual das duas hipóteses você gostaria que tivesse, né, pra mostrar o Kevin do Ben, só que no clássico, desde o clássico. Comenta aí também outras teorias, esses e-si que eu tô fazendo aqui, né, eu já fiz o do Asimundo, e se o Asimundo gostar dos Supremes. Comenta aí qual o próximo que eu posso fazer aqui. E é isso, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, falou e tchau! Tchau!